Como viralizar no Instagram? Nesse vídeo eu vou te mostrar seis técnicas pra você aplicar que você vai conseguir aumentar muito as chances de você viralizar no Instagram e são técnicas atualizadas, né, que estão funcionando nesse momento aqui. Indo direto ao ponto, qual seria a primeira técnica? É você ter conteúdos estrela, que são aqueles conteúdos que têm mais potencial de viralizar. São conteúdos que tendem a viralizar de uma forma mais fácil. Então quais são eles, né? Eu vou falar aqui de seis conteúdos que têm, né, esse grande potencial. Claro que não se limita só a esses seis, tem outros conteúdos além desses seis também que têm potencial de viralização, mas eu vou colocar aqui os seis principais focados principalmente pra quem vende produto, né, pra quem tem loja virtual. O primeiro tipo de conteúdo estrela, né, que tem maior potencial de viralização são conteúdos de curiosidade. Você trazer conteúdos de curiosidade sobre o seu nicho, sobre o tipo de produto que você vende, isso ajuda demais as pessoas prestarem atenção, as pessoas quererem ver o conteúdo e até compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque aquilo é curioso, é uma informação que elas não sabiam e elas tendem a ficar até o final, né, assistir se for um vídeo até o final. Se for um carrossel, ela vai ler o carrossel todo, se tiver uma legenda ali, ela vai querer ler a legenda porque é uma curiosidade e ela também tende a compartilhar com outras pessoas e esses fatores ajudam você a viralizar, né, aquele conteúdo no Instagram. O segundo tipo de conteúdo aqui são conteúdos de resultado, onde você mostra o resultado, por exemplo, que o seu produto traz. Você mostra a transformação que o seu produto tem na pessoa. Então, independente do nicho que você atua, dá pra mostrar resultados. Normalmente, né, os nichos mais usados com resultados é nicho de emagrecimento, nicho de maquiagem, que você consegue mostrar ali os resultados de forma mais explícita. Mas, por exemplo, se você vende moda, dá pra você mostrar a foto de uma pessoa sem vestir a roupa que você vende, né, sem vestir o look que você vende e depois mostrar a foto dessa pessoa vestindo o look que você vende pra mostrar a transformação. Como que a pessoa se transformou só usando a roupa que você vende, por exemplo. Você vende objetos de decoração, né, produtos pra casa de decoração também. Dá pra mostrar o ambiente sem a decoração e depois o ambiente decorado com os produtos que você vende e entre vários outros nichos que dá pra você fazer isso de resultado. Então, quando a pessoa, ela tem acesso a um conteúdo que vai mostrar o resultado, que vai mostrar a transformação, você prende a atenção da pessoa. Ela quer ver aquilo. Então, se for um vídeo, a pessoa vai querer assistir pra ver. Tá, vai sair disso, vai chegar no resultado. Tá, deixa eu esperar pra ver qual resultado vai chegar. A pessoa fica curiosa em saber. Tem até um mix de curiosidade, né, porque a pessoa fica curiosa em saber qual vai ser o resultado. Mas o fato de você mostrar o resultado, é um conteúdo de resultado, também tende a prender a atenção da pessoa, tende a gerar engajamento esse tipo de conteúdo e, consequentemente, a viralizar. Um terceiro tipo de conteúdo aqui é o conteúdo de review de produtos, onde você apresenta o seu produto, né, mostra as funcionalidades, os benefícios, as principais vantagens do seu produto. Normalmente, esse review é feito em formato de vídeo. Então, você ter um vídeo apresentando o produto é um tipo de conteúdo também que prende a atenção das pessoas. Claro, que prende a atenção do público, quem tem interesse naquele produto, né. Então, a gente tá falando aqui que você tem uma conta, um perfil no Instagram, e você se comunica com o público-alvo que tem interesse no seu produto. Então, nesse caso, quando você faz o review do seu produto, mostrando ali os produtos, as características, as vantagens dele, tende a prender a atenção daquela pessoa porque ela quer saber, ela quer conhecer mais o produto, ela quer se interar sobre aquele produto. Então, esse tipo de vídeo, ele atrai a atenção e retém a atenção das pessoas por mais tempo, por ser um conteúdo de apresentação de produto. Claro que a apresentação tem que ser dinâmica, né, tem que ser de uma forma que as pessoas realmente fiquem interessadas. não pode ser uma apresentação ali com uma energia baixa, uma apresentação mais monótona, porque isso não vai prender a atenção de ninguém. Então, não é só o review, né. A maneira como ele é apresentado conta bastante também nesse caso, tá. O quarto tipo de conteúdo aqui é o conteúdo do problema-solução, né, que é um conteúdo também bastante clássico, onde você fala de um problema e depois você apresenta a solução, que o produto, o seu produto seria a solução, né. Então, quando você começa o vídeo, né, nos primeiros segundos falando do problema, a pessoa se identifica, a pessoa se reconhece no problema, ela fala, tá, eu tenho esse problema, isso acontece comigo, e na sequência você vai falar que o seu produto resolve aquele problema, como que o seu produto resolve aquele problema que a pessoa tem hoje. Também dá pra aplicar isso em praticamente todos os nichos de mercado. Todo nicho de mercado, o produto que você vende, ele resolve um problema, ele satisfaz o desejo e também resolve o problema do seu nicho de atuação ali. Então, você tem que entender, tá, qual o problema que esse meu produto resolve pra eu conseguir abordar esse problema aqui no começo do vídeo, né, falar do problema pra pessoa se reconhecer, e na sequência mostrar que o meu produto, ele resolve aquele problema pra pessoa. Então, se eu pegar, sei lá, nicho de moda, as pessoas têm vários problemas relacionados a moda. Pode ser uma roupa que tem um tecido ali que desbota fácil, ou uma roupa que encolhe, né, a pessoa lava ali, o tecido ele encolhe rápido. Então, a pessoa tem esses problemas. A pessoa, ela, pô, eu sempre tenho esse problema de a roupa desbotar, a roupa esgarçar, a roupa encolher, ou a roupa, ela não é confortável, a roupa pinica. Então, tá, quais são os problemas que, por exemplo, as pessoas que acompanham você têm relacionado com o produto que você vende, né, de outras marcas. E aí você pode abordar aqueles problemas pra você mostrar que o seu não tem aquilo, né, que o seu é a solução. E dá pra aplicar em vários nichos também. O quinto seria inovação e novidade. Então, quando você traz um conteúdo de inovação, que é uma novidade que as pessoas não conheciam, ele tem um potencial enorme de viralização, porque as pessoas, elas vão compartilhar pras outras. Então, as pessoas, quando elas veem algo que é muito inovador, que é muita novidade, elas costumam não guardar só pra elas, elas costumam querer compartilhar com o amigo, com a esposa, com o marido, né, com a mãe, com o pai, com quem quer que seja, aquela novidade, aquela inovação. Então, se o seu produto, se o seu nicho tem essa característica de ter produtos inovadores, produtos que são novidade, que as pessoas normalmente não conhecem, uma funcionalidade que tem no seu produto, uma característica que as pessoas falam, pô, não sabia que tinha isso, pô, não sabia nem que isso existia, não sabia nem que dava pra fazer isso com esse produto. Então, quando você aborda uma inovação do produto que você vende, que as pessoas normalmente não conhecem, tem esse fator de novidade, de inovação, e esse fator é muito, é forte, né, pra você conseguir aumentar a chance de viralização do seu conteúdo. E aí, o sexto tipo aqui são assuntos hype, né, então, você pegar assuntos que estão hypados, assuntos que estão em alta no momento, e fazer uma conexão do seu produto, do seu nicho, com aquele assunto. Claro que não dá pra forçar muita barra. Às vezes você vende um produto que tem um assunto sendo falado, que o seu produto não tem nada a ver com aquilo, e não tem como você encaixar, aí você não faz. Não é pra você pegar todos os assuntos em hype e tentar forçar uma conexão pra... Não, não é isso, é assim. Dos assuntos, porque você tem vários assuntos em alta no momento, tá? A gente tem assunto de esporte, assunto de política, assunto de entretenimento, assunto de celebridade, tem um monte de assunto em alta no momento, sempre, né, sempre vai ter assuntos em alta. E aí você tá, desses assuntos que estão em alta, quais tem mais relação com o que eu vendo, pra eu conseguir fazer uma conexão com ele, né, se der sentido. E aí você pode usar essa conexão pra você falar do seu produto, pra você apresentar, né, o seu produto ali, conectando com o assunto que tá em alta, porque como o assunto tá em alta, o seu conteúdo que fala daquele assunto tende a hypar, né, tende a repercutir bem, porque você tá falando de um assunto que tá em alta, e nesse assunto você tá falando do seu produto junto, pra ter essa conexão. Então isso funciona muito também, tá? Bom, então o primeiro ponto aqui, a primeira estratégia, né, a primeira técnica é você usar conteúdos que tem mais potencial de viralizar, porque assim você vai conseguir aumentar a sua chance de ter um conteúdo viral no Instagram. Beleza. O segundo, a segunda técnica aqui, né, é você usar o SEO. O que seria o SEO? É o Search Engine Optimization. Você otimizar o seu conteúdo pra que o Instagram entenda que as palavras-chave que estão no seu conteúdo são mais relevantes pra o que as pessoas estão pesquisando ou pra aquilo que as pessoas gostam mais. O SEO, ele não era usado no Instagram, nem se falava de SEO pra Instagram, até pouco tempo atrás, se falava mais de SEO pra Google, né, ah, eu vou utilizar o meu site, a minha loja, pra ela aparecer bem posicionada no Google. Então eu uso as palavras-chave que as pessoas estão digitando na minha loja, pra que quando aquelas palavras forem digitadas, a minha loja apareça nas primeiras posições sem eu pagar, né, de forma orgânica, né, pra que eu consiga ficar bem posicionado sem necessidade de fazer o investimento, sem fazer o link patrocinado, por exemplo. Então o SEO era muito usado, no caso, pra você ficar bem inquiado nos mercados de busca, como o Google. Mas o TikTok, ele começou a ter um sistema de busca dele muito forte, né, muitas pessoas da geração atual, geração de pessoas mais novas, elas buscam mais pelo TikTok do que elas buscam no Google, né, isso acontece, é um comportamento que está acontecendo, se você tiver acesso a pessoas, sei lá, de 18, 19, 20 anos, você vê o comportamento delas, você vai perceber que elas pesquisam mais no TikTok do que no Google, porque, por exemplo, no TikTok, elas querem saber de um produto, elas querem saber de uma fofoca, quando elas vão no TikTok, vai ter o resultado de forma mais dinâmica, de alguém falando, de alguém mostrando. Quando elas vão no Google, vai ter um link, um texto, um site, não é tão dinâmico o resultado que mostra no Google do que o resultado que mostra no TikTok. O TikTok é mais dinâmico e isso atrai a atenção da geração mais nova. E aí, o Instagram percebendo, né, que o TikTok está sendo usado como uma ferramenta de busca muito forte, ele não pode ficar para trás, ele também, né, está mudando o algoritmo para que o SEO também seja relevante dentro do Instagram. E aí, o SEO no Instagram, você tanto vai ser ranqueado, melhor posicionado quando a pessoa buscar alguma coisa, então, a pessoa buscou por um assunto, se aquele assunto estiver bem otimizado no seu conteúdo, você vai aparecer bem posicionado. só que não só para isso. Se o que você otimizou no seu conteúdo, que eu vou falar daqui a pouco quais são as otimizações que você tem que fazer no seu conteúdo, mas se você otimizou o seu conteúdo para as palavras-chave, para os termos que você quer ser relacionado, mesmo que a pessoa não está buscando mais, se a pessoa gosta de outros conteúdos daquele tema, o seu conteúdo tem mais chance de ser recomendado para essa pessoa mesmo que ela não te siga. Por quê? O seu conteúdo foi otimizado por um tema X. Tem um usuário que ele gosta daquele tema, mas ele não está pesquisando sobre o tema, mas ele gosta por quê? Como o algoritmo sabe, porque ele segue várias páginas daquele tema, ele curte vários conteúdos daquele tema, ele assiste vários conteúdos daquele tema. Então, o Instagram sabe que aquele usuário gosta do tema. Então, mesmo que ele não esteja pesquisando e o seu conteúdo está otimizado para o tema, o Instagram, o algoritmo, vai apresentar o seu conteúdo para esse usuário, mesmo que ele não te siga porque tem relação de tema. O algoritmo sabe que aquele usuário gosta do tema, ele sabe que o seu conteúdo é daquele tema, então ele vai mostrar para saber se aquele usuário vai gostar do seu conteúdo também e aí ele pode passar a seguir. Então, o algoritmo, ele vai mostrar a você para as pessoas que tendem a gostar daquele assunto que você aborda, mesmo que elas não te sigam e também você vai ficar bem ranqueado quando as pessoas estiverem pesquisando sobre aquele tema específico. Então, você tem esses dois benefícios quando você tem o seu conteúdo otimizado para SEO no Instagram. E aí, para você otimizar, a gente tem aqui basicamente cinco maneiras principais. A primeira é na legenda. Quando você faz a postagem, você tem aquele texto que você coloca na legenda, aquele texto, ele tem que conter as palavras-chave principais que você quer ranquear, que você quer ser relacionado. Claro que não adianta você colocar um monte de palavras-chave, senão você vai acabar diluindo a atenção ali, o foco do algoritmo. Então, qual que é o principal ou os dois ou três principais assuntos ou temas que eu quero ser relacionado, que eu quero que esse post se relacione. Para que pessoas que gostem desses temas principais aqui, eu tenha a chance de aparecer para elas organicamente, mesmo que elas não me sigam, ou se alguém buscar por isso, eu vou aparecer bem ranqueado nas pesquisas. Então, você vai, na sua legenda, colocar essas palavras-chave desses temas principais para que você consiga otimizar melhor o seu conteúdo ali. Um outro local para você conseguir otimizar, além da legenda, é o que é falado. Então, você faz um vídeo, o que você fala no vídeo, o algoritmo entende o que você fala e ele vai usar as palavras que você fala para otimizar o seu conteúdo. Então, se aquele tema, aquele assunto que você quer ficar ranqueado, que você quer ser relacionado, você estiver falando ele algumas vezes, você falar dele, por exemplo, imagina que aqui o tema é como viralizar no Instagram. Então, o tema que eu quero ser relacionado, que eu quero ficar bem posicionado, é como viralizar no Instagram. Então, se tiver alguém buscando no Instagram como viralizar no Instagram e eu estiver falando várias vezes esse termo no meu vídeo, eu tendo a ser melhor ranqueado do que o outro vídeo que não fala tantas vezes. Se tiver uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, que ela segue perfis, que ela curte conteúdos relacionados a como viralizar no Instagram, o Instagram vai entender que o meu conteúdo é disso, porque eu falei várias vezes ao longo do meu vídeo sobre isso e ele tende a mostrar esse conteúdo para essa pessoa porque tem relação com o assunto que ela gosta. Então, o que você fala é entendido pelo algoritmo. Então, você deve falar a palavra-chave ou os termos que você quer ficar relacionado algumas vezes ao longo do seu vídeo para você conseguir ser otimizado nesse ponto. Um terceiro ponto aqui é o que é escrito. Então, se você tem uma imagem, ao invés de você publicar o vídeo, você publica uma imagem. O que você escreveu dentro da imagem, também o algoritmo consegue ler o que está escrito ali e ele também vai usar aquilo para otimizar o seu conteúdo naqueles assuntos, naqueles temas. Então, se o tema que você quer ser relacionado, se o tema que você quer otimizar, ele estiver dentro da imagem ou das imagens, se for um carrossel, são várias imagens, você colocar as palavras-chave escritas na imagem ajuda você também a otimizar o seu conteúdo para SEO no Instagram. O terceiro são os comentários, então, a legenda é importante para a otimização, porém, o que é comentado também é importante. Então, se alguém faz um comentário no seu post e ele no comentário tem as palavras-chave, ótimo, mas se não tem, você pode responder o comentário incluindo as palavras-chave de forma natural, claro, dependendo do que a pessoa perguntou, o que a pessoa comentou, você pode usar as palavras-chave que você quer ranquear na resposta de forma natural, para que não fique parecendo que está forçado ali, porque aquilo vai ajudar o algoritmo a entender que aquele post se trata daquele assunto, então, isso ganha força também na otimização. E aqui, por último, seriam as hashtags, você ter ali pelo menos uma, duas ou três hashtags do tema ou dos temas que você quer ranquear, que você quer relacionar o seu conteúdo com mais força naqueles temas, a hashtag também é muito forte para isso atualmente, beleza? Ainda para a terceira técnica aqui, para a terceira estratégia para você viralizar no Instagram, é a retenção 2x. O que seria isso? É você conseguir ter uma retenção no seu post maior do que o tempo normal que ela teria. Então, por exemplo, imagina que você tem um vídeo de 30 segundos. A pessoa, ela passaria, ficaria no seu conteúdo 30 segundos no máximo, se ela assistir até o final, então, o tempo de retenção desse post vai durar mais ou menos 30 segundos, que é o tempo de duração do vídeo. Mas, se você tiver uma legenda completa, se você tiver muitos comentários no seu conteúdo, aquela pessoa vai passar muito mais de 30 segundos no seu vídeo, porque ela vai assistir o vídeo inteiro, depois ela vai ler a legenda e a legenda é completa, ela vai gastar ali mais, sei lá, um minuto ou mais para ler a legenda, depois ela vai nos comentários, vai ler os comentários, até ela ficou ali 3, 4, 5 minutos num post, que normalmente a pessoa ficaria 30 segundos. Então, a sua retenção, ela é duas vezes ou mais de duas vezes do que o tempo normal que ela teria. Então, qual é a retenção 2x? É que é, no mínimo, o dobro de retenção a pessoa ficar no seu post. Então, se ela deveria ficar 30, ela ficou 1 minuto, já é uma tensão 2x, se ela ficar 2, 3, 4, 5 minutos, melhor ainda. Então, quanto mais tempo você manter a pessoa no conteúdo, vai ser melhor. E, se você conseguir manter a pessoa mais tempo do que o normal, melhor ainda, porque o algoritmo vai entender que o seu conteúdo é relevante. O algoritmo do Instagram, como praticamente em todas as redes sociais, ele quer que você passe mais tempo lá dentro. Então, o conteúdo que consegue manter a pessoa mais tempo lá assistindo, vendo o conteúdo, é uma conta que o Instagram vai privilegiar. Os conteúdos dessa conta, desse perfil aqui, são conteúdos que normalmente fazem com que as pessoas fiquem muito tempo aqui dentro do Instagram. Então, eu vou privilegiar, eu vou mostrar para mais pessoas esse conteúdo, porque esses conteúdos fazem com que as pessoas fiquem mais no Instagram. Se tiver um conteúdo que as pessoas fiquem 3 segundos, 2 segundos, 5 segundos do conteúdo e sai, esse conteúdo o Instagram não tem, porque ele privilegiar. Ele não vai querer mostrar esse conteúdo para outras pessoas, porque é um conteúdo que não deixa as pessoas lá dentro. É um conteúdo de baixa intenção. Então, ele, o algoritmo, vai falar, tá, eu vou privilegiar, eu vou espalhar, eu vou mostrar, eu vou viralizar conteúdos que têm mais chance de manter as pessoas mais tempo aqui no Instagram, porque é o que eu quero, que as pessoas fiquem mais tempo aqui consumindo conteúdo e, consequentemente, consumindo publicidade, né, que é onde o Instagram ganha dinheiro ali. Então, você ter conteúdos que têm esse potencial de deixar a retenção à pessoa mais tempo do que o necessário para ela consumir o conteúdo principal ali, vai ajudar você a ter mais retenção e, consequentemente, ser enxergado pelo algoritmo como um conteúdo valioso para ele espalhar, para ele viralizar, tá. A quarta técnica aqui seria você fazer a modelagem viral, né, que seria você modelar posts e contas, perfis do seu nicho que têm conteúdos que viralizaram. Então, ao invés de você tirar da sua cabeça, falar, tá, tô pensando aqui em postar um conteúdo X, mas você tirou isso da sua cabeça, você não sabe se esse conteúdo tem potencial, se não tem. Então, muito melhor do que você fazer isso é você olhar o conteúdo dos seus concorrentes, de pessoas do seu nicho de atuação e ver quais desses conteúdos que as pessoas postaram que viralizaram mais, que tiveram mais curtidas, que tiveram mais visualização, que tiveram mais alcance, né, porque, ah, o que é viralizar? Viralizar é você conseguir ter muito mais visualizações ou muito mais engajamento do que a média dos seus posts. Então, imagina lá que eu tenha um views, que eu tenho 5 mil views naquele views. E aí eu postei um views que deu 50 mil, aquele viralizou. O viralizar não é pegar um milhão em todo o vídeo, isso não vai acontecer, né, pode ser que você até consiga um vídeo pegar um milhão, dois milhões, três milhões e a sua conta tenha 5 mil seguidores. Isso eu já vi acontecer com alunos aqui, com mentorados aqui da Universidade de Commerce, que com uma conta de 5 mil seguidores conseguiu ter vídeos de 3 milhões de views. Isso acontece, mas é muito mais difícil você conseguir fazer isso. É uma viralização que é muito mais difícil. Até para repetir isso fica muito complicado. Agora, viralização, a gente entende que se eu tenho uma conta pequena de 5 mil seguidores e a minha média de visualização são 5 mil visualizações, por exemplo, aqui tá os números, e eu conseguir um conteúdo que tenha 50 mil e ele teria 10 vezes mais do que a média, esse conteúdo ele viralizou. Eu posso considerar que ele viralizou. Claro que eu queria que desse 100 mil, um milhão, sim, mas o fato dele ter dado 10 vezes mais já é considerado um conteúdo viral e aí você olhando esse tipo de conteúdo dos seus concorrentes ou de contas do seu nicho, você vai perceber isso. Fala, tá, tô vendo que a média aqui das contas na visualização de vídeo é 1.500, 2 mil visualizações e aqui tem o conteúdo que teve 20 mil, teve outro que teve 30 mil. Esses dois são virais, né, comparado com a média e é esses dois que você vai tentar entender, é esse que você vai modelar, falar, tá, o que ele falou desse conteúdo aqui que viralizou? Como que ele começou o vídeo? O que foi apresentado no vídeo? Como que é a estrutura do vídeo? Como que é a sequência do vídeo? A narrativa? Então você vai entender o formato, o que foi falado e tal, pra falar, tá, entendi o modelo desse conteúdo, vou criar um conteúdo meu, não vou copiar ele, claro, mas partindo desse aprendizado que eu tive naquele conteúdo que viralizou. Então você vai partir de um modelo de conteúdo que já viralizou pra fazer o seu e não tirar da sua cabeça, né? Então é muito mais fácil você fazer essa modelagem viral, olhar esses conteúdos dos concorrentes pra entender quais viralizaram e por que viralizaram, né? Entender a estrutura, o que foi falado, como foi falado e tal, pra você fazer uma modelagem e criar conteúdos parecidos porque as suas chances de viralizar em conteúdos que já viralizaram é muito maior, tá? E aí se você não quiser seguir os seus concorrentes com a sua própria conta, porque, sei lá, eles te conhecem, eles sabem quem é você, você pode criar um outro perfil no Instagram que seja um perfil só pra você fazer essa monitoria. Você cria um perfil lá pra você seguir contas do seu interesse, seguir perfis de concorrentes que os seus concorrentes não vão saber quem é você e ali naquele perfil é o seu perfil de estudo, onde você vai fazer a modelagem viral, onde você vai estudar os seus concorrentes, entender o que tá acontecendo e não vai usar o seu perfil principal pra fazer isso se você não quiser vincular, tá? A quinta técnica, né? A quinta estratégia aqui pra você viralizar no Instagram é você trabalhar com todos os formatos, né? Hoje, o Instagram, ele tá privilegiando todos os formatos. Até um tempo atrás, o Reels era o carro-chefe e meio que assim, era só Reels. Claro que o Reels ainda é muito forte, mas hoje, postagem de imagem única tem muita chance de viralizar, postagem de carro-cel também tem muita chance de viralizar, né? A gente tem casos aqui de alunos e mentorados da Universidade de Commerce de postagens de imagem única que viralizaram 10 vezes mais do que Reels, né? Que tiveram um alcance muito maior do que Reels. Acontece também com o carro-cel. O carro-cel tem muito mais alcance do que Reels. Então, você usar todos os formatos atualmente é muito melhor porque você tem muito mais chance de viralizar do que você usar só Reels, por exemplo, ou só imagem única. Não, varia nos formatos porque as suas chances de viralizar aumentam demais. E aí, quais são os principais formatos? Imagem única, carro-cel, Reels e Live. A Live, normalmente, ela vai aparecer mais pras pessoas que já te seguem, Pra sua audiência ali. No caso, imagem única, carro-cel e Reels, você pode aparecer pra quem te segue, claro, mas também você consegue aparecer pra pessoas que ainda não te seguem de acordo com a otimização que você fez do seu conteúdo. Você relacionou o seu conteúdo com o tema, o seu conteúdo tende a aparecer pra pessoas que gostam do mesmo tema, né? Mesmo que elas não te sigam, como eu falei anteriormente. No caso da Live, ele fica mais restrito ali pras pessoas que te seguem, porém, você pode ir na Live e incentivar as pessoas a compartilharem a Live, falarem pra amigos, recomendarem a Live enquanto ela tá acontecendo e isso vai fazendo com que a sua Live alcance cada vez mais pessoas e você consegue aumentar o número de seguidores, aumentar a retenção das pessoas e isso ajuda no final pro algoritmo viralizar os seus próximos conteúdos, tá? E aqui, por último, né? A sexta técnica, a sexta estratégia pra você viralizar no Instagram é você otimizar os seus Reels da melhor forma possível, né? Então, como que a gente vai otimizar os Reels aqui? Primeiro, conteúdos de 7 a 12 segundos eles têm mais chance de viralizar, por quê? Porque eles têm o efeito looping, né? Então, até vou subir aqui o looping que eu coloquei aqui pro último, vou subir aqui pra segundo, ó. Quando eu tenho conteúdos pequenos de 7 a 12 segundos, a pessoa começa o meu conteúdo, aí o conteúdo acaba e se ele acaba sem um final, né? A pessoa nem percebeu que acabou e ele começa de novo, ele entra em looping. Então, a pessoa... Imagina que o conteúdo tem 12 segundos, se a pessoa assistiu até o final, se ela assistiu os 12 segundos, ela teve 100% de retenção, ela ficou 100% do conteúdo. Porém, se esse vídeo começa de novo e a pessoa continua assistindo, a retenção vai ser maior que 100%. Então, se ela assistiu uma vez e depois assistiu duas, foi 200% de retenção. Se ela assistiu uma vez e depois assistiu mais meia vez, vai 150% de retenção. O fato é que a retenção foi superior a 100% e o algoritmo leva em consideração isso. Fala, tá, esse conteúdo está deixando as pessoas mais tempo do que o tempo normal. Então, esse deve ser um conteúdo bom. Vou começar a mostrar para outras pessoas que ainda não assistiram porque é um conteúdo que tem potencial de deixar as pessoas mais tempo na plataforma Instagram. Então, conteúdos menores e que tem um efeito looping, que eles terminam sem parecer que terminou e começam de novo e a pessoa não percebeu. A pessoa só vai perceber que começou de novo depois de um tempo. Ah, tá, mas isso aqui já vi. Ah, tá, começou de novo. E aí, isso já deve ter acontecido com você. Você está assistindo um conteúdo no Instagram, você assiste até o final e começa de novo e depois de um tempo que você percebe que começou de novo. É o efeito looping. Ele termina sem ter uma conclusão, né? Ele não tem um desfecho ali, tá? Ah, então é isso, valeu, obrigado. Não tem essa conclusão, tá? A pessoa, ela não percebe que terminou. Tem que ter esse elemento no seu conteúdo. Então, ele tem que ter de 7 a 2 segundos e com o efeito looping eles tendem a viralizar mais, tá? Você tem no seu conteúdo uma headline, né? Um título dentro do vídeo chamativo, um título curioso, um título que desperta a atenção da pessoa ela querer continuar assistindo aquilo. Então, se você já tem no seu vídeo, dentro do vídeo, tá? Um título ali, que seria a headline, um título principal interessante, que chama a atenção, que gere curiosidade, isso vai prender a atenção da pessoa para ela querer continuar assistindo o seu vídeo, para saber o que vai acontecer baseado naquele título que você colocou. E lembrando que sempre os 3 primeiros segundos do seu vídeo eles são fundamentais é onde a pessoa decide se ela vai continuar assistindo ou não o seu conteúdo. Então, se os 3 primeiros segundos do seu vídeo for fraco, a pessoa vai rolar para cima e vai para o próximo e você não vai ter aquela pessoa assistindo o seu vídeo. Se os 3 primeiros segundos chamar a atenção, curiosidade, né? Estiver dentro daqueles pontos que eu falei no primeiro tópico aqui, daqueles 6 tipos de conteúdo que mais tendem a viralizar, se você começar o seu vídeo os 3 primeiros segundos de forma realmente que chame, que desperte a atenção das pessoas, elas vão ficar mais tempo e aí você tem muito mais chance de viralizar esse conteúdo. Claro que todos os pontos que eu falei aqui tem que levar em consideração que o seu conteúdo tem que ser bom, né? O conteúdo bom é o que manda. Nada vai acontecer se o conteúdo for ruim. Você não vai conseguir nenhuma das técnicas que eu falei, se o conteúdo for ruim, vai funcionar. Por quê? Porque a sua retenção vai ser baixa. um conteúdo ruim ele tem baixa retenção. Se um conteúdo ruim de vídeo ele tem poucas pessoas assistindo, a pessoa assiste poucos segundos do vídeo. Se for um conteúdo de imagem ou carrossel, a pessoa vai ficar pouco tempo lendo a imagem ou ela nem vai rolar o carrossel, ela não vai ler legenda. Então a retenção como um todo daquele conteúdo, sendo vídeo ou não, vai ser baixíssima porque o conteúdo é ruim. E aí nada adianta. Nenhuma técnica, nenhuma estratégia vai funcionar com um conteúdo ruim. Só vai funcionar se o conteúdo for bom, se gerar valor, se as pessoas realmente gostarem do que elas estão vendo ou assistindo. Aí a retenção aumenta, mais tempo naquilo e aí sim as técnicas potencializam aquele conteúdo para ele ter mais chance de viralizar no seu Instagram. Beleza? Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo e se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like ou uma contribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e alavancar cada vez mais as vendas com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.